Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. Estamos batendo papo com Ilzomar e Fred, organizadores do torneio de futebol e em homenagem ao Ricardinho. Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. O Brasil deixou escapar o décimo título na Liga Mundial de Vôleibol. Perdeu para os Estados Unidos por 3x1 e agora o Bernardinho fala que o foco será o Mundial. Vamos conferir a vitória dos Estados Unidos. Confere aí. Vai lá, Éder. Sacando. Sander tem o passe na mão. Pode acabar no ataque de Anderson. Os Estados Unidos se tornam campeões da Liga Mundial aqui em Florença pela segunda vez. Jogaram melhor, jogaram melhor. Defenderam muito bem, um volume de jogo muito grande. Nós falamos, voltamos a errar mais. Você contra o time de Anderson não pode errar tanto. Enfim de tudo, eles tiveram no mesmo anoite, muito esperar. Defenderam muitas bolas importantes, subiram muitas bolas. Nós sentimos um pouco isso, a consistência deles nos incomodou. Nós começamos muito alto e baixo na competição. Um pouco de insegurança houve em alguns momentos e os erros vieram daí. Em função da consistência deles, deram muitos méritos. Acho que a gente lutou muito. Chegamos no final a um, dois pontos. A bola que bate na fita e cai. Eles fazem o break de dois pontos no último set. Nessa última bola, já não bloquei. A bola triscou no Bruno aqui. Enfim, fico triste pela derrota, porque a gente realmente queria demais isso aí. Mas acho que é mais uma lição, é aprender. Entendeu porquê e saber que esse índio dos Estados Unidos é um time que veio para chegar, para brigar em todos os títulos. Em 2016 é um time que vai realmente brigar por ouro, porque tem muitos jovens de muito valor, o levantador, o número 3, que fez uma partida espetacular. Enfim, nós reduzimos a qualidade deles. Demonstraram isso hoje e nós tivemos um pouco abaixo daquilo que nós queríamos fazer. É, não é fácil não. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o Iozomar, diretor de futebol e Fredinho, craque, professor, atleta e professor de futebol. Tem muita garotada praticando futebol, não é? Tem bastante. Essa é a única escola que tem garoto participando, não é no Maximin? Tem também a Diana, no Pentauria, que ele faz lá também a escolinha. E lá no Maximin, hoje nós já estamos lá com cerca de 17 atletas. Tem feminino também participando. Feminino, com as meninas e com os rapazes também. Estão lá esforçando para cada dia estar melhorando, para logo, logo estar jogando com o pessoal lá. Tem segredo para jogar o futebol? A gente tem visto que tem, eu tenho visto lá, por exemplo, alguns jogadores que nunca jogaram futebol na vida, eram também do perna de pau e são bons jogadores de futebol. Qual que é o segredo? O segredo, eu não vou dizer que há segredo, há dedicação. Porque o futebol é um esporte especializado. Assim como você fica bom no vôlei, no futsal, na peteca, no tênis, você não precisa nascer com o dom. Esse dom você adquire durante o treinamento. Então, o futebol nada mais é do que você, dedicação, você se dedicar e aí você vai aprimorar os fundamentos básicos, o peito, a cabeça, a coxa, deu principalmente o pé e de repente você se torna um jogador de futebol. Fred começou algo em torno de dois a três anos atrás e eu falei, eu profetizei, estou falando isso aqui e vocês podem anotar o que eu estou falando. E no espaço de dois anos será um dos melhores jogadores de futebol do Brasil. A evolução é muito rápida, está evoluindo muito, joga com um atleta também, que é o pequeno, que é um expert no assunto, muito experiente e com a ajuda deles se tornará, com fé em Deus, rapidamente, vai se tornar um dos melhores jogadores de futebol do Brasil. Já disputou o Mundial, né? Já disputou o Mundial, Fredinho. Esse Fredinho aqui, disputou o Mundial, vai disputar outro agora, Fred? Agora vai ter só ano que vem, né? Ano que vem deve ter outra competição. Tem várias competições agora, só que não foram especificamente Mundial, foram mais torneios internacionais, só que Mundial eu creio que é agora só ano que vem. Vamos estar disputando agora o Brasileiro em Tobias e Barreto, agora em setembro. E fora isso, tem mais competições do Brasil aí, tem Campeonato Mineiro, tem várias outras competições. O Ricardinho era, nós já falamos, jogava quase todos os esportes e a diretoria do Maximinho, o presidente de Ternas Caldeira e demais diretores resolveram homenageá-lo com o nome da quadra de futebol, o Ricardo Tolentino. Nós vamos conferir agora os melhores momentos lá da festa, do torneio, premiação, fala do pai dele, do presidente, tudo mais, confere aí. Um cara que foi de futebol, foi de futebol e, como vocês veem aqui, é uma pessoa que todo mundo gostava. Então é uma emoção muito grande, é nesse momento, que estamos entregando aqui o troféu de campeão para o seu pai e sua mãe. Obrigado. 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 Eu gostaria de agradecer aqui ao pessoal do Maximinho, da turma do Timura, porque isso é dar orgulho para nós, saber que o Ricardo conseguiu tantos bons amigos. É só isso, obrigado. Valeu. Obrigada para todos vocês. Presidente, não era a homenagem que queria, não é, presidente. Queria homenagear em vida. Se eu falasse dessa homenagem, o Maximinho está fazendo a Ricardinho. Nós medimos esforço para fazer essa homenagem para a Ricardinho. A emoção é tão grande, mistura alegria e tristeza ao mesmo tempo. Fecha para todo quanto é lado do clube, mas esteve aqui, eu acho que nós fizemos o melhor possível para o Ricardinho. Deixamos cravado o nome dele aqui na quadra. Foi isso, vai ficar eternamente. É bacana a festa, dói, né? É terrível o pai dele aí falando, perdeu, mas o Ricardinho estará sempre conosco. O torneio de futebol que foi realizado em homenagem a ele ficou da seguinte forma. Em primeiro lugar ficou Jerinha e Decão, em segundo lugar Ilzomar e Jomerson e em terceiro lugar Léo e Careca. Muitos jogadores lá, Dandão e vários outros, galera que participou também. Muito bacana, queria que você falasse um pouco dessa homenagem. Triste, mas que o Fred fica emocionado. O Fred jogou muito com o Ricardinho. Igual eu falei, ontem foram dois momentos. Um de alegria de estar fazendo um torneio em homenagem a um grande amigo. E um, a tristeza de não tê-lo lá. Mas o torneio em si foi um sucesso, que o principal objetivo era a homenagem. Todo mundo entrou no mesmo espírito, todo mundo teve o mesmo pensamento, que era homenagear ele, passar isso para os pais dele, que ele vai ficar sempre eternizado com a gente lá. Ilzomar. É bacana a gente fazer um torneio em homenagem ao Ricardo e ver também ícones do futebol, que são pessoas que começaram e estão jogando até hoje. Igual, quero parabenizar o Gerinho, que ficou em primeiro lugar. Há muito tempo não jogava, mas a gente esperava Cássio, mas problemas particulares não deixaram que ele comparecesse. E Jean, que são, você fala em futebol em Montes Claros, são os ícones. Cássio, o Gerinho, o Jean, e agora está surgindo o Fred e várias outras pessoas. O Decão, que foi o parceiro do Gerinho, que eles foram campeões, é o segundo campeonato que ele ganha. Mas então, o futebol está evoluindo. Esse final de semana tem um torneio na ABB e essa turma está toda chegando, todo mundo entusiasmado com isso, que a vantagem do futebol é o entusiasmo. Se você entusiasma, você dedica, você vai para frente. Participaram do torneio as duplas. Fred e Marcos, Pequeno e Janaúba, Ilzomar e Jômeson, Léo e Careca, Dandão e Elinho, Gerinha e Decão, Miltinho e Helder, Paulinho e Gilson, Vitão e Lequinha e Jean e Rodrigues. Falando em Jean, no próximo final de semana teremos o campeonato mineiro lá na ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, em homenagem a Denis, estar aqui, Kleber, também Donizete Amorim, Ivanilson e, provavelmente, é o jogador do América Mineiro que eu não acredito que ele vem. Mancini. Mancini. Mancini, eu não acredito porque está disputando o campeonato. Eu acho que não, mas ele vai abrilhantar o campeonato mais ainda. Antes de encerrar o programa, falaram que foi realizado também lá no Maxime Clube o Circuito SESI de Tênis, um evento organizado pelo SESI em parceria com o Maxime Clube. Foi um evento sensacional, envolvendo mais de 100 atletas. Galera, o programa está chegando ao final. Muito obrigado ao Fredinho por aceitar o nosso convite e também ao Zomar. Fred, muito obrigado pelas suas considerações. Obrigado. Obrigado você, Rubão, por estar dando essa oportunidade de novo para a gente estar mostrando mais um pouco do futebol e por estar mostrando também essa homenagem que fizemos para o nosso querido Ricardinho. Zomar, um abraço para o Miltinho também lá, que é diretor. Abraço para o Miltinho, para a Walter, que é nosso diretor também. E agradecer a diretoria do Maxime, através do seu presidente Charles, que não poupou esforços para que a gente pudesse realizar esse evento maravilhoso. E rezar, pedir a Deus que ilumine nosso amigo que está lá do lado, está orando por nós, olhando por nós. E que vamos fazer novos campeonatos aí, que o pessoal entusiasme, os próprios sócios praticantes de esporte de Montes Claros, que nós temos a escolinha lá no Maxime, que entre em contato com a gente e para a gente fazer novos torneios e que o pessoal participe mais de torneios de futebol de Montes Claros. Para encerrar a última notícia, a imprensa nacional divulgou que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, irá fazer uma coletiva na terça-feira para divulgar o retorno de Dunga à seleção brasileira. Ninguém sabe o que é pior ou se é melhor. O certo é que Dunga está de volta e vai assumir a seleção brasileira de futebol. E estava acertado com a Venezuela. O programa está chegando ao final e tem oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho